Caramba, depois falou que isso aqui não é M, não dá pra caralho, velho, tá maluco. Bom, vou comprar um BMW com alguns anos de idade nas costas, com uma proposta mais esportiva, cara, dá medo. E vocês estão repletos de razão nessa insegurança. Mas, comprando o carro certo, talvez um M240i como esse seja a maior quantidade de BMW divertida, de verdade, que você possa comprar sem se expor desnecessariamente a riscos de manutenção. E talvez um carro que se preste a muito mais do que a função apenas de um super-herói para os fins de semana. Com correspondência com o Série 1, apesar de utilizar os mesmos powertrans. Inicialmente M235 com N55 debaixo do capô e seus 326 cavalos. Mas, para 2016, a BMW colocaria a sua terceira família de motor 6 cilindros turbinada, que inclusive está até hoje em linha. Essa é a história deste carro. O B58 com evoluções consideráveis de lubrificação, de arrefecimento e, obviamente, de desempenho. Vamos lá para baixo do capô. E foi graças a este automóvel e o hatchback M140i que nós, brasileiros, conhecemos esta joia aqui debaixo do capô. O B58. Lá na Europa existia o 340i na carroceria F30, que por uma questão mercadológica a BMW optou por não oferecer aqui no Brasil. 340 cavalos, 51 quilos de torque. Na cavalaria, 14 cavalos a mais do que o antigo M235. Mas o torque, velho, aí ficou embaçado, porque são basicamente 10 quilos de torque. 0 a 100 declarado pela BMW, 4,6 segundos, máxima de 250 km por hora. Tudo isso acoplado a um câmbio ZF de 8 marchas, apenas tração traseira. Não é à toa que este carro, sendo contemporâneo do BMW M2, dependendo da pisada, da acelerada, da marcha, tinha munição para fazer o M de verdade passar vergonha. Dá susto. Mas afinal de contas, isso aqui é M de verdade ou não é? No termo, não deveria. Mas a gente precisa explicar por quê. Se você olhar friamente para o pacote genuinamente M, para carros como o BMW 1M, depois o BMW M2, está claro e evidente que existe uma simplificação procurando justamente colocar o carro abaixo do que seria o M3 e o M4. Afinal de contas, existe uma escada, existe uma hierarquia. E essa simplificação é evidente a ponto de embaralhar um pouco as coisas. Porque você ia falar, pô Corbio, mas uma 1M, um M2 são carros que tem uma suspensão desenvolvida e assim por diante. Cara, mais ou menos. Quando a gente fala de modularidade de suspensão, nem a 1M nem a M2 tinham isso. Apesar de elas terem amortecedor da linha M, ali você tinha os modos de condição, principalmente no M2. A mesma coisa do que acontece aqui. Você tem os modos Eco Pro, Confort, Sport e Sport+. Você entra no M3 e no M4, você via regulagem isolada para volante, para motor, para suspensão. Outras coisas muito importantes, tamanho dos freios, a presença de um diferencial de deslizamento limitado, borracha, contato com o solo. Tudo isso, num produto M, é acima desse carro. Esse carro não vai ter o diferencial de deslizamento limitado dos irmãos M. Mas isso não quer dizer que a receita não se torna divertida. E simplificação por simplificação, a cabina desse carro tem uma verdade inconveniente de ser extremamente parecida, para não dizer, basicamente idêntica a de um M2. Só que ele custa em média 50, 60 mil reais a menos. E usa uma geração de motor mais moderna do que do M2 convencional. E antes que você fale do M2 Competition, para você começar a época que a gente está gravando esse vídeo, entrar no M2 Competition, você precisa gastar no mínimo 100 pau em cima, 110 pau em cima de uma M240 como essa. Entenderam como embaralham as coisas? Aí alguns dizem, é, mas isso aqui é um carro mais antigo, mais antiquado, né? Grafia de instrumentação analógica, iluminação âmbar, BMW. Pô, mas aí o que eu falo é, cara, você vai criticar isso? Isso já começou errado, né? Já começou cuspindo na cara da tradição BMW. Mas aí talvez realmente seu negócio seja comprar um produto mais novo, downsizing, todo cheio de perfumaria. Isso aqui tem o pedigree, tem o DNA genuíno BMW. A questão é, qual outro BMW tão divertido, com essa pegada, você compra na faixa de preço de uma M240 como essa, hein? Olhando por esse ângulo, talvez vocês vão falar, porra, não. Falta um pouco daquela silhueta musculosa do produto M, aquelas paralamas mais alargados, mais, né, carro mais bombadinho. Acho que talvez a crítica do M240 é que a mesma da M235 é, essa carro seria um pouquinho chupada dela, né? Mas eu acho que os engenheiros, quando conceberam esse produto, eles tinham em mente colocar esse carro exatamente numa faixa de dirigibilidade, de diversão, um pouquinho mais focada em palhaçada e um pouquinho menos em precisão. Particularmente, eu acho um charme gigantesco essa assinatura em L dos faróis da BMW dessa época. E, cara, muito louco. Estava pesquisando para esse vídeo, sabe quantas unidades de M240i vieram para o Brasil? 112. Vieram pouco mais de 160 M140i, que é o hatch. Pouco mais de 170 M2. Ou seja, isso faz esse carro, por incrível que pareça, um carro razoavelmente raro. Claro, eu não vou discutir. Existe o intangível de você comprar um produto M de verdade. A questão aqui é o custo-benefício. A questão aqui é a tecnologia debaixo do capô. Quem diga-se de passagem? Se fosse uma coisa tão problemática ou tão não confiável, será que a Toyota teria a ousadia de pôr este mesmo motor atualizado debaixo do cofre de algo que eles chamam de Toyota Supra? Que talvez seja a apoteose de um dos motores mais duráveis existentes da história do carro esportivo? Eu acho que não. Mas, meus amigos, apesar dos pesares, apesar de não ter aquele intangível de falar que você está num M&M de verdade, existe o custo-benefício. E eu arrisco dizer que, em muitos aspectos, esse carro pode ser mais glorioso do que é muito produto M de verdade. Agora, eu posso ficar aqui falando, mas eu posso levar vocês para dar uma volta. Mas não antes, sem agradecer ao futuro proprietário, nosso cliente amigo lá no Cartiz, que confiou nos nossos préstimos para comprar esse carro, que inclusive vai ser veículo único de uso dele. Se você quer comprar um carro desse, está procurando o seu próximo brinquedo, não sabe o que fazer, está com medo, insegurança, cheio de dúvida, não precisa, basta contratar os nossos serviços, entrar em contato conosco. Aliás, se você está procurando o seu próximo carro, não deixe de conhecer a nossa plataforma do Cartiz. Chegou agora? Gostou do que viu? Deixa um like, inscreva-se, ativa a notificação no sinho, desse jeito você não perde todos os vídeos novos que nós fazemos aqui. Talvez, dessa forma, você não deixe de saber sobre um carro que lhe interessa. E não deixe de pesquisar, porque tem muito carro que vocês me perguntam, e às vezes já tem vídeo que eu fiz aqui. Mas chega de falar, bora para a rua, andar de M240i. A questão é, é um produto M ou não é um produto M? É um produto M Sport. E o que faz ele não ser um produto M legítimo? Bom, acho que o principal traço, hoje em dia, é a ausência do diferencial de deslizamento limitado. Antigamente, você poderia até argumentar em prol da caixa de câmbio, pô, esse carro tem uns F de oito marchas e não um MDCT. Mas hoje, os F de oito marchas viram padrão em standard, tanto para M5, quanto para M3, quanto para M2. Cara, em alguns aspectos, eu confesso para vocês que esse carro é mais macio do que um Série 3 M Sport atual. Hum, e o barulho? B58 e o N55, ronco, bonitinho, hein? Típico ronco, mas vamos lá. Modo mais macio, mais confortável de ir para o acelerador, porque a suspensão não tem o que fazer. Cara, esse carro não é nem um pouco duro. Para a quantidade de performance esportiva que ela te entrega, não dá para reclamar não, viu? Taca a lombada numa boa. O banco, ele tem um espumo, um acolchamento um pouquinho mais esportivo. Mas eu não acho que é um bicho de sete cabeças. Não, é o que eu quero dizer. A quantidade de sacrifício que você faz, não é absurda não. É o que eu falei, eu acho esse carro, legitimamente mais macio de andar do que outros carros mais convencionais, como o próprio Série 3 M Sport. Botei no Sport+, o que me liga, inclusive, ao modo de tração desse carro no M Dynamic Mode. Ou seja, eu estou com os assistentes de tração e estabilidade não tão invasivos. Porque agora me resta saber se, hoje em dia, no mundo da tração integral, do downsizing, se isso aqui é um carro que a gente consegue tirar da mobilidade rápido. caralho, que tensão. Nossa, é uma delícia, velho, de carro. Nossa, cara, que delicinha, velho do céu. ZF de 8, ó. É o que eu falo, nesse mapa mais bravo, que é o mapa mais esportivo da BMW, assim, ele não tem aquela dupla embreagem. Mas, cara, você tem que ser ranheta para reclamar, hein? Eu ainda acho que a proposta desse carro, apesar dele, talvez, perder muito em linha reta, isso aqui combina muito com a alma de um carro, nossa, combinaria muito com a alma de um carro manual, velho. Nossa Senhora! Mas é isso, apesar dele não ser um carro traçado, você tem uma confiança de dar acelerador. É aquilo que eu falei para vocês, às vezes menos é mais, né? Eu sei, tem amigos que tem esse carro original, reclamam em velocidade de estrada, que ele fica um pouco leve demais. Tentaram mexer com mola, aí mexe com roda, aí acaba indo para a suspensão, coilover, né? Aquela história, né? Tem amigo meu que já meteu coilover, LSD e roda. Eu falo, caramba, não é o acesso da compra da M10 Competition? E a resposta que eu ouço dele é a seguinte, que tanto o R55 quanto o B58 são melhor do que o S55, né? Mas são outras coisas curiosas, né? Do modo Sport+, maybe Dynamic, né? O volante também endurece, para dar um pouco mais de feedback. A sensação que você tem, essa crítica da caixa de direção, tem muito a ver com a... Parece que ela está um pouco solta, mas não é, gente. É característica de projeto das BMW mesmo, né? Mas assim, você pega um transitão, volta aqui para o modo conforto. Estou nem no Eco Pro, que eu acho que o Eco Pro realmente clave. Olha lá, olha. Vamos no Eco Pro. Puta, cara, o carro, ele se comporta como... Vamos lá. Eu tenho uma referência para o Série 1 convencional, que eu tive por longos anos lá na casa, era o carro da minha esposa antes do A4 Avanti. Cara, exatamente a mesma coisa. Mesmo a rigidez de suspensão, mesmo nível de conforto, visibilidade excepcional, né? Obviamente, a M1640 não tem aquela aparência, né? De bulldog inglês brava, que a M2 tem. Mas é aquela história do... custo-benefício. Esse é um carro, cara, que... Na realidade, ele não morreu, né? Só para vocês saberem. Ele ainda existe lá fora, né? Com o design de Castor. E eu acho que por uma questão de precificação, colocação de mercado, não está fazendo sentido para a BMW trazer esse carro. Então está a M2 Competition. E se você quer um carro compacto, apimentado da BMW, o que você tem é a M235 Grand Coupé ou M135i. Ambos hatch, com motor 2.0 turbo, 306 cavalos, né? X-Drive, tração dianteira, na realidade, que aciona a traseira sob demanda. Que é um carro com uma alma completamente diferente desse carro. Eu já tive cliente que diz que não quis comprar isso aqui. Porque acha um pouco defasado, um pouco antiquado. Mas gosto que nem bunda. Não tem um céu. Não tem o que a gente fazer. Nesse andar, eu estou mais preocupado com a experiência volante. O iDrive deixa alguma coisa. Já não. Ah, e o painel é analógico. Porra! Você tem seis bocas e isso tudo que esse carro faz, ó. E a panela... Ó, BMW calibragem, ó. Demora para dar o que que dá, mas eu estou no modo ECO PRO. Que é um... Posso falar... É um salto gigantesco em termos de responsabilidade em relação à concorrência, certo? Mas é o seguinte, você não precisa andar. Você pode andar nesse carro no modo esporte. Deixar no modo automático. É um carro muito acertado. É um carro muito feliz, né? Mas é um carro burro, né? Se for para pensar, assim, no cupê, duas portas, no espaço interno não é lá, aquela coisa maravilhosa. É um carro para quem quer um brinquedo, mas que também sirva para todas as ocasiões. Né? O barulho dentro da cabine é muito bom, cara. Puts, que carro gostoso de andar, velho. Que carro acertadinho, velho. Vá para o inferno. Barulhinho de indução. Aquele barulho clássico da Seisboca BMW, né? Impressionante, né? Como pode, né? O N55 e o B58 roncarrem tão bem. E os motores M, S, S55 da M3, F50, M2, Competition. Um carro tão feio, original. Até falo que a indução a bordo da cabine daqueles motores não é tão ruim. Mas isso aqui é bom do começo ao final, né? Passar uma marcha mais alta. Vem carregando. Cara, como é que eu falo? Você tem que trabalhar. O carro, quando tem uma mesa de torque que um motor desse tem, trabalha a marcha um pouquinho mais alta. Vem carregando o acelerador, né? O carro é preciso, gostoso, na mão, como manda o figurino do BMW. Cara, olha! Engraçado, a diferença de um carro desse para uma M2 é você vem dando pé e o carro vem dançando. Ele vem dando uma baratinada que, por exemplo, o M2, o M3, o M4 não dão. O chão daqueles carros ao degrau de cima é natural, né, gente? Mas não é que, ai, meu Deus do céu, eu estou muito para trás porque eu escolhi comprar isso aqui no lugar de gastar dinheiro e comprar uma M de verdade. Não. O motor nem é um pouco preguiçoso, gosta de girar. Puxa! Eu prefiro andar com um carro desse, cara. Isso aqui é muito mais BMW no DNA do que aquelas barcas. Entendeu? Ah, pode falar de M3, né? Eu acho o válido. E o pior de tudo é que isso aqui ainda é muito mais tranquilo de cuidar e de manter. E é esse tipo de inteligência que a gente traz para vocês no Car Chase. Ajudar vocês a realizar um sonho, a comprar um brinquedo desse perfil sem sofrer, sem ficar com dor de cabeça. Será que eu estou comprando fubá? Será que o veículo tem procedência? Será que eu estou fazendo um bom negócio? Se você quer fazer isso tudo com tranquilidade, procure a mim e a minha equipe lá no Car Chase. Aliás, está procurando seu próximo carro, quer vender o que você tem dentro da tua garagem? Conheça a nossa plataforma. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se conheceram o canal, inscrevam-se. Ative a notificação no sininho. E bom, nessa tela final vocês podem ver os dois últimos vídeos que eu fiz por aqui. Muito obrigado e até a próxima.